E aí seus lindos, bora pegar mais itens grátis aqui na parte do avatar Você vai precisar clicar na opção do Marketplace Depois você só precisa clicar nessa bússolazinha ali em cima E vai tá pesquisando por Minivirals O jeito que eu tô escrevendo aí pessoal, bem facinho Que ele já vai tá aparecendo ali pra vocês, esse primeiro grátis, tá bom? Ele fica mais ou menos assim no personagem, olha que legal que ele fica Você só precisa tá clicando nesse botão verde de comprar e colocar pra tá pegando Ele é 100% grátis e ele vai tá lá no seu catálogo Depois disso você vai vir aqui na parte do seu catálogo E se você vir aqui na opção dos personagens, que aqui tá E vir nas purges, né, que são as compras Você já vai conseguir tá colocando ele E ele fica assim pessoal Ele é bem legal e diferente, ele tem bastante luzes E a gente vai tá usando ele pra tá criando o nosso personagem, tá pessoal? Inclusive, você consegue também tá mudando a cor dele pra cor que você quiser E é só você tá vindo aqui e colocar a cor que você quiser na parte das skin colors Então pessoal, eu vou tá mudando agora o personagem Vou colocar aqui na opção dos personagens E vir na parte das purges e colocar essa menininha mesmo, tá? Só pra vocês verem como é que vai ficar a nossa personagem Depois disso pessoal, você precisa vir na parte de head and body E você vai ter que pesquisar aqui pela parte onde tem as pernas E aí você pode escolher tanto a perna esquerda quanto a perna direita Aí vai do seu gosto, tá? Eu acho que eu gosto mais da perna direita na verdade Então eu vou tá aplicando aqui E ela fica assim pessoal, como se fosse aqueles core blocks, né pessoal? Que é pagos Então fica bem divertido E também você pode tá personalizando a cor Que eu acho que isso é o mais legal Você vai vir na parte de skin, na parte de advancement E aí olha, você vai vir aqui ó, nesse último Na parte da perna que você escolheu E escolher a cor que você quiser pessoal Eu vou deixar roxo porque eu acho que dá pra ver melhor na personagem E aí ela fica mais ou menos assim Olha que legal que ficou Eu achei que dá pra fingir como se fosse um core blocks Inclusive você pode tá personalizando ele também Pra isso você vem aqui na parte do marketplace E você vai escrever aqui na parte da bússola core blocks E aí você pode tá comprando também algum enfeitezinho Que você goste e que combine mais com o seu personagem Mas isso é só pra quem quiser realmente tá comprando, tá pessoal? Eu acho que não tem necessidade Mas fica mais ou menos assim Agora vamos para a parte do marketplace novamente E aí você vai vir na parte de heads Que é a cabeça Clicar de novo em cabeças E aí você pode tá vindo aqui nos filtros Tá colocando na price range como zero Aqui e zero ali Depois você vai descer Colocar em recentes criações e aplicar E aí você vai sempre tá vendo os novos rostinhos grátis Tem bastante E tem esses dois novos que acabaram de lançar pessoal Olha que legal Eles são dois cubos mágicos Acho que ia ficar legal com uma roupa toda preta Como se ele estivesse flutuando E também tem esse outro aqui Esse eu achei ainda mais legal Porque ele mexe Olha isso pessoal Eu achei eles bem divertidos E dá pra fazer várias brincadeiras bem legais E pra tá pegando É só clicar na opção ali do botãozinho verde E pegar E aí quando aparecer a opção de purchase Você pode tá coletando Inclusive não tem só esse As cabeças tem outras ali E você pode escolher que você goste Eu resolvi pegar Esse que eu ainda não tinha pego E quando eu tô pegando Pra você que quer aparecer aqui no canal Comente a hashtag E me nota que você tem chance de aparecer No final do próximo vídeo E eu vou sentar Pessoal se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal E já deixa o seu like Tá bom Então vamos agora para os próximos itens Os próximos pessoal São três plushers de unicórnio Esses são para os fãs Que gostam aí dos unicórnios Eu vou tá colocando aqui na tela Pra vocês os três plushers Que são itens de ombro Super fofo Eu vou colocar depois aqui Na minha personagem Pra vocês verem mais ou menos Como fica Porque eu achei uma gracinha pessoal E eles vão ter Cem mil unidades Eles vão ser limiteds grátis Tá bom Bom Primeira coisa pessoal Que eles vão tá saindo No jogo que eu tô aqui Que vocês tão vendo aí na tela Tá Que é o Island Game Horse Tá Esse jogo aqui Ele vai tá saindo À 5 p.m. est Ou seja À 6 horas da tarde Aqui do Brasil Mas não vai ser hoje Gente Eles vão ser lançados No dia 6 de setembro Ok Daqui 3 dias À 6 horas Tá legal E pra tá pegando ele Vai tá desbloqueando Ele ainda não tem Uma nova ilha Aqui no jogo Que se chama Unicórnio Island Que é a ilha dos unicórnios Onde lá Você vai ter que fazer Algumas tarefinhas Pra poder tá conseguindo Esse item São 3 itens São 3 itens bem bonitinhos Aqui dentro desse jogo Ok O jogo se chama Harmony Hills RP Pessoal Aqui tá tendo um novo evento E aí a gente vai tá entrando Aqui nele E ele logo já mostra Isso daqui Que dá Weekend 1 Onde tem 5 dias Pra tá terminando E aqui ele já coloca As 3 tarefinhas E basicamente A gente precisa tá entrando Aqui nessa lua Tá E realizando essas tarefinhas Eu vou explicar pra vocês Como é que funciona As duas primeiras tarefas São bem fáceis Aqui é bem explicativo Mas você só precisa Tá coletando essa pá E esse regadorzinho aqui Que as duas já vão tá Sendo completadas Como vocês podem ver E agora a gente precisa Coletar 300 árvores E entregar pra essa menininha Aqui pessoal Sim Pra fazer isso Você só precisa vir aqui Eu vim já no meu spot de loft E todas as árvores Que tiverem essa sementinha em cima Que significa que você pode Tá quebrando ela Você vai quebrar ela Ela vai tá dropando Duas sementinhas Pelo menos foi a quantidade Que dropou aqui pra mim E aí depois você só precisa Replantar ela Ela vai ficar aqui Plantando durante Uns 30 segundos E aí pessoal Ela vai pedir pra regar de novo E vai ter mais 30 segundinhos E ela já Vai dar pra colher Depois disso pessoal Você volta lá Na menininha do início E aí você vai tá entregando Essas árvores ali Que a gente coletou Pra ela Tá Ali já apareceu 2 de 100 Só que aí você precisa Coletar 300 Pra poder tá ganhando Cabelo limited grátis Lembrando pessoal Ainda tem que ver Se eles estão disponíveis Pelo menos no horário Que eu tô jogando aqui Ainda está disponível Belezinha? Então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês Tenham gostado Se você realmente é o lindo Uma linda e chegou Até o final do vídeo Eu te desafio aí Como eu colocar nos comentários A palavra rosa Quero ver quem chegou Até o final do vídeo Que eu vou tá sempre dando like Na galera que colocou A palavra mágica E também já comenta aí Qual foi o seu favorito E qual você vai tentar pegar Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E tchau